Daniel, vamos falar sobre as declarações de Benjamin Netanyahu, que diz que agora nós vamos saber de fato quem são os verdadeiros aliados de Israel. Brasil, pelo jeito, está virando as costas e deve se complicar, hein, Daniel? É, a gente já vem falando há um certo tempo sobre isso, né? O Brasil tomar algumas sanções internacionais aí, e não necessariamente sanções no sentido comercial, uma sanção explícita, mas a gente pode ter aí uma sanção underground, né, aquela velada onde a gente não sabe, mas percebe. Nós vimos essa questão aí do Netanyahu falando com relação ao Brasil, lembrando que o Brasil, ele tem uma parceria muito grande com o Israel para a questão de irrigação, e o Israel hoje que é o líder mundial em tecnologia de irrigação, né, o Brasil que estava levando essa, está levando, por enquanto, essa questão dessa tecnologia de irrigação para o Nordeste aí, para as áreas mais remotas e mais sofridas ali. Eu tenho certeza absoluta que o Netanyahu vai olhar com outros olhos a partir desse momento para o Brasil. E quem não viu ainda, trazendo aqui para vocês em primeira mão, não sei se vocês viram aí a entrevista de Joe Biden hoje de manhã, logo após a reunião que ele teve ontem na Califórnia com o Xi Jinping, vocês chegaram a ver o que ele falou? Não, eu vi e estou preocupado com isso também, né, Daniel? Eu acho que o mundo está ciscando por uma guerra já há bastante tempo, né, e eu acho que esse conflito ele vai acabar sendo inevitável, porque parece que os grandes estão buscando aí de formas indiretas criar esse conflito para não saírem como causadores dele. Olha, eu simplesmente reagi a uma agressão, mas eu acho que eles já estão procurando essa situação de conflito faz bastante tempo, né? Por que você pensa assim, Daniel? Conta para a gente, quero te ouvir. Porque, primeiro, né, nós tivemos aqui o Xi Jinping nos Estados Unidos, ou seja, ele veio para cá. É a mesma coisa que você, Pitólio ou o Borgo, chamar alguém para ir na casa deles, e logo depois que essa pessoa sai da sua casa, ou seja, ele veio te visitar, ele saiu do conforto da casa dele e veio te visitar, tá? Aí você faz uma reunião para tentar dar uma acalmada na situação que já está tenso. Aí, assim que a visita sai da sua casa, você vai para toda a mídia e fala publicamente, olha, muito legal ele, mas ele é um ditador. Isso acaba gerando aí um desconforto muito grande, lembrando que anteontem já tivemos aí um encontro ali de aeronaves bélicas ali no mar do sul da China, onde nós tivemos ali algumas demonstrações, não houve nada de confronto direto, mas houve ali aquela história de um passar na frente do outro, para sobrevoar embarcações, então nós tivemos isso anteontem. Ontem o Xi Jinping estava na Califórnia, hoje de manhã Joe Biden diz que Xi Jinping, muito legal, mas é sim um ditador. Isso acaba criando aí uma indisposição, e da forma com que os Estados Unidos já vêm apoiando aí essas proxies, as guerras por procuração, fica muito claro que a intenção é realmente gerar um atrito e ver o que acontece. Fala, Bogo. Bom dia, doutor Daniel, prazer em falar contigo. O governo Biden acabou apoiando, mesmo que indiretamente, o governo do Lula, o PT, bem antes, desde o ano passado, enfim. Parece que o governo está meio perdido, o governo Biden. Podemos fazer essa análise ou seria uma estratégia deles nesse sentido? Ou seja, é um governo que perdeu as rédeas ou é uma estratégia de guerra, uma arte da guerra? Como é que você enxerga isso aí, doutor Daniel? Bogo, eu acho que você foi muito bacana aí na sua análise, né? Você falou se ele está meio perdido. Não, ele está muito perdido. Na verdade, eu acho que ele nunca se encontrou. Você lembra da época das eleições, onde a gente escutava muito sobre a história da Kamala Harris? A Kamala Harris estava ali o tempo inteiro. Cadê Kamala Harris? Eu não escuto falar dela faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Kamala Harris desapareceu. E, politicamente, a gente sabe que quando o vice, que é muito presente, desaparece, ou é porque apareceu uma janja, ou é porque nós temos aí uma intenção de preservar a imagem desse vice para, de repente, ser o próximo candidato, porque esse aqui já está se queimando. Então, assim, a gente precisa analisar dessa forma. Eu não vejo Kamala Harris há muito tempo, nem escuto dela há muito tempo. Se você lembrar também, há um tempo atrás, e eu sugiro que vocês vejam isso, porque é muito bacana, teve um, antes das eleições, o Jim Carrey e o... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Eu estou tentando me lembrar também, mas eu já sei que já... São três irmãos, né? Um deles, inclusive, foi aquele lá que deu o tiro no... Balden. Balden, isso. O Balden. Eu acho que foi o Alec Balden. Eles fizeram ali uma encenação do Trump e do Biden, né? E o Jim Carrey arrebentou no personagem do Biden. E agora, ele começou a fazer uma de novo, onde... Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas se vocês não chegaram a ver... Posso mandar para você, Pitoli? Claro. Depois você põe aí para o pessoal assistir. Claro. Onde ele faz uma indireta para o Lula na cabeça dele. Tá? Nas eleições 2024. Então, eu acho que já ficou meio claro aqui nos Estados Unidos qual é a direção do governo e qual é a estrutura que o governo enxerga para 2024, né? E quando a gente fala na questão de bélica, principalmente na questão bélica, Boro, a gente sabe que toda vez que houve aí uma intenção de mudança de poder no mundo, houve uma grande guerra. Começando pela Primeira Guerra Mundial, depois fomos para a Segunda e tudo mais, com a intenção de ganhar poder mundial. Isso a gente já vem enxergando há bastante tempo. Eu acho que o Putin já enxergou que ele não tem capacidade de assumir uma liderança mundial. Por isso que ele já colou no Xi Jinping. Xi Jinping já disse claramente, ele fala abertamente, né? Que ele quer ter aí a hegemonia mundial da China. E ele quer ser o dono do mundo. Ele deixa muito claro isso. E os Estados Unidos hoje, que tem a maior dívida externa, a maior dívida pública externa do mundo, talvez da galáxia, como é que se paga isso? Conflito, né? A indústria bélica americana sempre pagou essa conta, sempre equilibrou essa conta. Então, eu acho que nós estamos num momento muito conveniente para diversas potências, seja a China, seja Estados Unidos, criarem um conflito. Para a China é interessante um conflito. Para a questão de poder, para os Estados Unidos é interessante um conflito. para a questão de pagar a conta. Quer dizer que os dois vão necessariamente degladear-se entre si? Não. Quer dizer que eles podem colocar as proxies dele e jogar, apagar o fogo com gasolina em diversos pontos do mundo, para que os Estados Unidos continuem vendendo os equipamentos dele para equilibrar suas contas, para que a China continue desenvolvendo armas e também fornecendo indiretamente ali o seu apoio a países subdesenvolvidos, como a gente vê ali acontecendo em alguns países da África e até mesmo o Irã, onde eles acabam tendo produtos baratos, comprando coisa barata ali e mantendo a economia deles. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Talvez assim que eu vejo. E esse é Daniel Toredo. Daniel, eu ia te fazer mais uma pergunta e eu preciso que a gente seja rápido por conta do horário. está quase meio dia já, mas preciso te fazer. Daniel, eu ouvi também uma declaração do Xi Jinping nessa visita ao Joe Biden, dizendo o seguinte, não, fique tranquilo que tem espaço para Estados Unidos e China no mundo. Eu achei... Tipo assim, fique tranquilo, a gente divide um mundo em dois, tem espaço para você, tem espaço para mim. Entretanto, numa fala, para alguém que pensa de maneira socialista, de maneira que fleta com a esquerda comunista, que é Biden. Então, veja, dizer que... Não, fique tranquilo, Biden. No mundo tem espaço para nós dois. Primeiro que soa uma arrogância, uma petulância inacreditável do Xi Jinping. Mas numa mensagem de tipo, vamos ser amigos e você fica lá e eu fico aqui. Como é que você recebeu essa informação também, Daniel? É péssimo, né? Porque se você olhar ali para Taiwan, a estratégia do Xi Jinping é Taiwan. Ponto. Por diversas questões, principalmente pelo controle ali do 30% da economia mundial que navega por ali. Então, obviamente, que ele vai querer fazer o meio de campo para tentar fazer a estrutura funcionar do jeito que ele quer. Mas Biden, como esquerda, obviamente é egoísta, tanto quanto. E sendo egoísta, tanto quanto, eu duvido que ele vai concordar com esse tipo de raciocínio. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados semanalmente conosco por aqui. Daniel, é sempre bom ter você por aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Uma ótima quinta. Tchau, tchau.